Fala galera! A pegadinha de hoje é o novo modelo de assalto que eu estou patenteando aqui no Brasil, tá? É um assalto educado, sem espantar a vítima, perguntando as novidades, como ela está, o que está passando. Vamos ver o desfecho dessas histórias. Opa, amigo. Boa tarde. Tudo bom? Como é teu nome? Eduardo. Eduardo? Tudo bom, meu nome é Rafael. Eu estou praticando agora, no bairro aqui dos bancários, o novo modelo de assalto, sabe? Eu vou abordar as pessoas, aí conversa assim com elas, está tudo bem contigo? Tá. Está passando por alguma dificuldade, não? Não, não. Está tudo em ordem, né? É. Pronto, aí eu estou te assaltando, sabe? Aí tu vai me dar o que tu tem, sem ter muito alado, para você não ficar nervoso. Não, não. Tá? Sim. Pronto, agora fica de costa aqui, faz 20 polichinelas. É, porque aí é o tempo que eu saio. Conta 20. Esse é um assalto educado que eu estou fazendo agora, para não chegar agredindo a vítima. A senhora está bem? Como é que estão as coisas com a senhora? Eu estou bem. Está bem, né? Graças a Deus, está tudo bem. Vai ficar melhor ainda agora, né? Deixa aí do jeito que a senhora desce e vai andando, e quando chegar no caso, eu volto e pego o seu gosto e volta, tá? Só para eu olhar o que é que tem mesmo. Só a revista mesmo. Hum? Revista, sim. Não tem nada não, mas eu quero olhar. Tá bom, a senhora poder fazer isso, para agilizar no trabalho? Passar esse favor, pode deixar dentro que está a bicicleta aí, e a senhora vai ali e conta até 5, conta até uns 30, bom. Tá bom? Tá certo? Mas não, se você fez embora, eu não posso deixar a minha bolsa mesmo. Mas eu não vou ficar com a sua bolsa não, só vou olhar o que tem dentro. Só não está dentro, só tem revista? Então deixa eu ver se está sem revista. Mas eu não posso deixar. Então não só tem revista não, né? Tem outras coisas, né? Tem a revista só. Tem dinheiro? Não. Tem certeza? Tenho. A senhora não está mentindo não? Não. E se tiver mentindo? Eu não estou mentindo não, estou sem dinheiro. É? Viu, é. Você vai me passar o que você tem, seu celular? Não, tenho nada, eu estou indo para a academia. Tem certeza que não tem celular aí? Tenho, tenho certeza. Tem nada aqui. Você não gosta desse comigo não? Perdi meu tempo aqui comigo. Ô moço, você está brincando. Não, mas eu estou sem sem nada mesmo. Pois você vai ser vinte para os filmes agora? Hum. Ação que foi para eu poder pagar, para eu poder aceitar. Eu vou pagar, ela é minha, viu? Vai fazer os vinte não? Ô moço. É um assalto educado. Não, você está brincando comigo. Não, não. Tá assim. Você vai fazer ou não? Hum? Eu estou sendo sincero. Pô, não. Bom, rapaz, é o seguinte, não se assuste não. Eu estou fazendo a nova modalidade de assalto agora, sabe? É um assalto educado, sem lhe perturbar, sem lhe pedir nada. Aí você me dá as coisas que você tem aí no bolso. Tem a chave. Tem a chave? Só. Eu sei quem tu é. Não deu certo não. Sem espantar muito a vida, mano. Aí eu te peço que tu passe as coisas aí. O que você está pegando aí? É o dinheiro. Certo. Meu lanche e o ônibus. Certo, não me deixa o violão também. Não, violão não serve, não dá. É um assalto educado. Então tu agora faça vinte paulo e chinelo aí agora. Paulo e chinelo é aquele. É. Olhando para frente. Aí a senhora deixa suas coisinhas aqui, vai andando devagarzinho. Tá bom? Vamos ver se eu estou falando. Meu Deus do céu. Tem pelo menos o chip. Não, tem não pode tirar nada não. Bota suas coisas aqui no canto, tá? É um assalto educado, está me espantar aqui. Como é que a senhora está? Está tudo bem, a senhora? Meu Deus, estou pegando meu filho. Está tudo bem, a senhora está passando por algum problema, não? Eu, meu filho, só conta para pagar. E as novidades? Nenhuma. Nenhuma? É, é uma certa de cada hora. Então eu não tenho nem cara de assalto. Eu tenho que ficar agora, só conta. Um novo modelo agora, entendeu? Eu estou implantando aí, estou patenteando no país. A senhora deixa suas coisinhas aqui, a senhora pode ir, tá? Aí daqui a pouco eu me devia. Eu vou pegar meu filho no colô. Pronto, a senhora pega, só estou olhando o que é que tem dentro. Tá bom? A senhora vai pegar suas coisinhas tudo de volta. Pode, pode. Aí tem, tu tem a primeira vez. Não, é? Pede o trabalho, só. Desde sábado que eu trabalhei. Faz parte, né? Meu presente é aniversário? Aniversário é? Foi dia 2. Oh, meu Deus, parabéns. Que bom. Eu deixo você abençoar. Obrigada. Deus abençoe. Ainda bem, o senhor me deixando ver. Eu falo lá e tudo, não? Eu me li fazendo a ver com a senhora, senhor. Dê muita saúde, senhora. Só o bequinho da minha figa. Boa tarde. Moça, eu estou fazendo agora a nova modalidade de assalto. É um assalto educado, sem espantar a vida, sem fazer acolhimento. Eu estou comunicando a senhora que eu estou lhe assaltando. É, eu estou lhe assaltando. A senhora pode deixar o carrinho aqui, porque eu preciso levar ele. Não, não, meu amigo. É sério, eu estou precisando dele. Não leve o carrinho, não. Eu estou precisando dele. Fica ali escorada. Não, não me dá no carrinho, moço. Não faça isso comigo, não. Não, me dá. Não leve, então me leve, jovem. Vá, eu estou com a senhora. Não, eu estou com a senhora. Não, não me dá no carro, moço. Então, o senhor só vem na casa aqui, né? O senhor só vem na casa aqui, né? O senhor só vem na casa aqui, né? O senhor só vem na casa aqui. Tudo bom? Não se assuste não, tá? Essa aqui é a nova modalidade de assalto que eu estou fazendo agora, tá? Aí eu levo o que a senhora tem, sem a senhora gritar, sem fazer espanto, tá bom? Não, aí o celular que eu quero levar mesmo. Não, não, eu vou deixar o chip ali, ó, naquele carro branco. Eu deixei ele ali, tá? Aí a senhora vai, beijo. Tá bom? Obrigado, Deus lhe abençoe, viu? Nada não, pô. É bom acabar andando, emagrece. Vou ter que ir, pô. Infelizmente vou ter que ir. Pelo amor de Deus. Eu estou precisando de verdade isso aí. Pelo amor de Deus, não faço nada, não é enraçado não. Faça o seguinte, faça 20 polichinelas aqui. 20 polichinelas? Aquela, faça assim, ó. Faça 20 aí. Ó. Faça, faça os 20. Moça, vem cá. Vem cá. É uma pegadinha, vem aqui, é uma brincadeira. Desculpa, ele está filmando ali, ó. Desculpa, ele está filmando ali, ó. Ai, Jesus. Tu ficou com medo? Fiquei morrendo de medo. Desculpa aí, meu irmão. Desculpa aí pela brincadeira, meu irmão. Meu nome é Rafael. Eu tenho um canal de pegadinha. Tem um dinheiro aí. Mas não é na internet, não. É? Não acredito. É, está filmando ali. Desculpa aí, meu irmão. Olha, diga, olha o meu carrinho da trabalhar. Vou levar o meu carrinho. É que o Vigarista vai levar logo? Vou, 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 não. É um pegadinho. É só tanto fuleiro da... É isso aí, Vigaristas. Gostaram? Quem gostou, deixa seu gostezinho aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário com alguma dica de pegadinha. Isso vai ajudar demais, minha gente, o canal a crescer. Tá bom? Obrigado mesmo pelo carinho. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que eu relato lá a minha vida, meus stories, a vida de casado, o sofrimento do dia a dia e a resenha todinha lá, minha gente. Rafael Cunha, OF. Até quarta que vem, meus Vigaristinhas. Até quarta que vem, meus Vigaristinhas. Até quarta que vem, meus Vigaristinhas.